Salve rapaziada, quem é tão na hora com mais um pra vocês Bom galera, dessa vez com uma vídeo tutorial de como deixar a Nath aberta aí no Xbox One e no Xbox Series galera Sim, eu já pedi um colega meu pra testar esse modo aqui no Xbox Series e dizer ele que tá funcionando melhor Que é o vídeo aí que fez sucesso aí no canal de como deixar a Nath aberta aí É tipo uma manhinha aí de GTA galera, já fez aquela manhinha de GTA muito louca aí É tipo aquilo, então é muito top galera, é como você deixar sua Nath aberta aí super top no seu Xbox One ou Xbox Series galera Então muito top mesmo, então já vai inscrever no canal, deixando seu like, compartilha com todo mundo e bora lá galera Tá vendo que a minha Nath aqui tá tipo de Nath moderada galera, então a gente vai deixar ela aberta aqui em poucos passos Bom, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é se você não tem o Xbox One ou Xbox Series que é o Series S não tem disco Então você não vai precisar fazer Isso aqui é só pra quem tem o Xbox com entrada de CD galera É só pra quem tem o Xbox OneFat, o X e o S que não é ao digital galera Então esse modo aqui, esse passo aqui é só pra quem tem Xbox que dá pra colocar CD nele galera Você vai vir aqui em Blu-ray, em dispositivo de conexões, em Blu-ray e vai aqui em armazenamento persistente e vai esvaziar O Xbox, se você tem o Xbox OneFat ele vai dar até um barulhinho Você vai esconder ele fazendo um barulhinho tipo rodando a gavetinha do CD Ele dá um barulhinho, tipo quando o CD tá dentro dele, tá sem CD, ele dá tipo uma girada Então você, quem tem Xbox OneFat vai escutar esse barulhinho aí Depois se você fez isso, você volta Se o seu Xbox não é, não tem CD, é o audio digital, não precisa mais esse passo Mas pra quem é, pra quem o Xbox entra CD, você vai ter que fazer esse passo Agora você vai vir aqui, engalharia antes aí de mostrar pra vocês Eu tô gravando com o celular, então porque essa bolinha vermelha aí na frente É por conta do XB Stream que eu tô gravando pra esperar a tela do Xbox OneFat Se você quer aprender a gravar a tela do Xbox aí por mais de uma hora Tem vídeo aí no canal ensinando você gravar por mais de uma hora Uma, duas, três, quatro horas Jogar aí super de boa, fazer lives aí com o aplicativo XB Stream Tem aí no canal aí o vídeo ensinando direitinho Um vídeo bem antigo, mas é o mesmo passo de hoje em dia Então se você quer aprender, tá aqui no celular, vou clicar pra vocês verem Aqui ó, que aparecem os comandos aqui Ó, eu consigo mexer tudo aqui pelo celular, ó Mas aí você faz duas vezes aqui os analógicos, ó Analógico ali dessa, ó Sobe, então fica super tome Você dá dois cliques na tela, aparece Dois cliques nos botões Agora você vai vir geral, configurações de rede Aí você vai aqui em cima de testar tipo de NAT E vai apertar os seguintes botão Galera, é tipo uma manhinha aí de GTA Você vai apertar o A O A vai confirmar então, ó O A, voltar Você vai apertar setinha pra cima LB Setinha pro lado É... direito Vai apertando tudo isso aí Pra cima de novo LT RT O Y O B Vai voltar O A pra voltar ali E agora duas vezes setinha para baixo, galera Duas vezes setinha para baixo, ó Agora você vai em tipo de NAT E quando carregar três vezes Você vai clicar no botão Xbox Aquele botão do meio da sua manete Quando carregar a bola em três vezes Então, ó Você vai e tenda que Esse aqui é a primeira tentativa E se não der certo, você vai fazer outro passo Então, é assim, ó Você vai testar o tipo de NAT Vou carregar uma, duas, três É o botão Xbox Configuração de rede, ó Vamos ver se vai Já deu Já deu de primeira aí, galera, ó Ao vivo pra vocês aí, ó NAT aberta Você pode abrir os jogos aí Que a sua NAT vai estar aberta aí Você vai jogar qualquer jogo Com a NAT aberta aí Super top Então, os botões que eu falei aí Na hora que eu falei Eles vão estar em cima da sua tela aí Aparecendo Você vai fazer essa sequência Direitinho aí Que eu fiz Que é um modo que eu aprendi Aí Muito top Eu tava correndo atrás E vi alguns comandos aí E fiz E deu super certo no Xbox Mas a NAT tinha Ficado moderada Então, ó Tipo de NAT Aberto, galera Ficou de primeira Vocês viram? Agora a gente vai abrir aqui, ó Um jogo muito famoso Que a galera é doido Pra que a NAT Ficar aberta nele aqui, ó É o Coffee Duty Warzone, galera Sim, todo mundo fica doido aí Pra abrir a NAT Aí no Coffee Duty Todo mundo quer Ter NAT aberta aí No Coffee Duty Então a gente vai abrir o Coffee Duty Com vocês ao vivo Sem corte Sem nada Vocês podem ver que o vídeo aí Não tem corte E vocês vão ver Que dentro do jogo A NAT fica aberta, galera Abre a NAT geral do Xbox Então faça esse passo aí, galera Que vocês vão ver Que a NAT fica aberta aí 100% no seu Xbox Galera, ó Meu Xbox demora Sim, abri o code Mas ele vai funcionar Pra qualquer jogo Aí, tá, galera? Qualquer jogo Vai funcionar A NAT vai ficar aberta, ó Depois dessas utilizações Melhorou um pouco ainda É... A conectividade aí Do Xbox Agora tá bem mais rápido Do jogo Quando veio o mapa caldeira Tava horrível De jogar no Xbox Antiga geração Todo mundo sabe Até na nova aí É horrível Até hoje Tem muita gente Tem problema aí Mas é mais PS4 Que galera Eu falo com vocês Playstation é muito top Mas pra jogos Mais pesados aí Eu sempre recomendo Comprar Xbox Galera Xbox tanca muito mais aí Jogos pesados, galera Que é Playstation Playstation Se você quer um exclusivo Mais top aí Como o Good Offer Um Shardage Tem mais Xbox tanca muito mais Jogos pesados Como o Code mesmo E ainda mais agora Que a Microsoft Go Pro Activision O Xbox tanca muito mais Jogos pesados, galera Então Entre aí O Playstation 4 E o Xbox One Fat Meu aqui E o Playstation 4 Fat Esse aqui Ganha de muito mais Do Playstation 4 Ele é muito mais rápido E bem mais estável Nos games Então eu abri aqui O menu E vocês vão ver Que a minha NAT Está aberta Eu vou pôr uma setinha Para vocês Assim que carrega Obtendo informações Da loja Aqui Mas vocês vão ver Que é embaixo Aqui Privacidade do Google Público Tipo de NAT Abrir Galera Tipo de NAT Abrir Bem aqui embaixo Aqui O pancete Mostra Tipo de NAT Abrir Galera Abre a NAT Dentro dos jogos Você vem em configuração Aqui também Em conta E mostra Aqui Conectar Servidor Tipo de NAT Abrir Galera A NAT Fica aberta Para sempre No seu Videogame Esse modo É tipo Uma sete Do GTA Como eu tinha falado E funciona demais Você vai conseguir Abrir Sua NAT Super top Vai deixar Seu jogo Bem mais fluido Para quem não sabe NAT Estrita Ou NAT Moderada Atrapalha demais Demais A conectividade Nos games Então Eu já tive NAT Estrita Já tive NAT Moderada E aberta Sempre eu mandei Mensagem Para meus provedores De internet Eles falavam Que a NAT Estava aberta E quando eu ia Fazer o teste Ela estava Estrita Moderada Eles parecem Que não conseguiam Resolver o problema Ou o problema Também era Meu Xbox As vezes Eles sim Abriam a NAT E meu Xbox Era meio travado Depois que eu aprendi Fazer o passo Do primeiro vídeo Eu não tive NAT Estrita Mais E agora Ela voltou Moderada E aprendi Fazer esse modo Aqui Então Ela fica Aberta Para sempre Lembrando Se você tirar O cabo Da internet E colocar De novo Ela vai voltar A ser moderada Ou Estrita Você vai ter que fazer O par de novo No meu caso Eu não tiro o cabo Da internet Por nada Então desligo E ligo Videogame Ela sempre Vai estar De jeito Aí Abrir E Sempre vai estar Aberta Se vocês quiserem Um vídeo Provando Que eu desligo E ligo Videogame E ela vai estar Aberta Vocês Deixem no canal Vou filmar Para vocês Tirando o videogame Da tomada Colocando De novo E a NAT Vai continuar Aberta Para todo mundo No meu Xbox Aqui Fica aberta Para todos os jogos É super top Galera Pode abrir Qualquer jogo Aí Snowrunner Que precisa De NAT Aberta Para jogar Online Se você É Abrir a NAT Aqui Fazer esse modo Você vai conseguir Abrir a NAT Jogar todos os jogos Aí Com melhor Conectividade Lembrando Se você abrir a NAT Você aumenta Aí Diminui Na verdade Muito Seu ping Galera Faz muita Diferença Diminui Bastante O ping Eu jogava Com 70 80 De ping Agora Eu jogo Com 40 30 Então A internet É ruim E o jogo Com essa Conectividade Super top E também A perda De pacote Galera No meu Aparecia muito Em 5% Ficava Muitas vezes Agora Zerou Não tem Perca de pacote Na hora Que eu estou jogando Call of Duty E qualquer outro jogo Galera Não tem Perca de pacote Mais Por conta Da minha NAT Ficou aberta Então NAT Aberta Faz toda A diferença Sim Galera Se você Jogar Na NAT Estrita E abrir Faz diferença Demais A moderada É um termo No meio termo Mas também É bem ruim Mas a estrita É o que arrebenta A estrita É muito ruim Então se você Conseguir Deixar ela Moderada Já é um Salto enorme Porque estrita Não dá Agora moderada É aberta Moderada Também é mais ou menos Mais aberta É o modo mais top Então Faz o dito Deixar só a NAT Aberta Espero que esse vídeo Aqui ajude muita gente Igual o outro vídeo Ajudou muita gente Mesmo Conseguiu abrir a NAT Eu fico feliz demais Quando a galera Comenta lá Que conseguiu abrir A NAT De boa É muito bom Saber que a gente Ajudou alguém E melhorar a conectividade Nos games Inclusive Eu que igual No Campo Duty O jogo com a NAT Estrita Fica horrível O ping Fica muito alto Então Fica super ruim E você conseguir Deixar o jogo Super fluido Sem travamentos De internet Sem nada Só rodando O jogo Super liso É muito bom Então Obrigado Se eu tiver Se eu tiver Assistido Até agora Muito top Mesmo Deixe o like Deixe o comentário Se funcionou E compartilha com geral Um forte abraço Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau